A Polifeira do Agricultor está em novo local, na Avenida Roraima. A medida foi necessária a partir do fechamento do campus que suspendeu as atividades presenciais em função do coronavírus. A feira acontece todas as terças-feiras das 7h30 às 11h30 da manhã. Você também pode solicitar entrega domiciliar pelo fone 996215249.